Oi gente linda, tudo bem? Cheguei pra dizer que seguindo a orientação do YouTube, eu fiz algumas mudanças no meu canal, mudei algumas capas, especialmente as capas de Dom Casmurro, já estou agora, vou agora ler o capítulo 111, então são 111 vídeos, coloquei todas as capas iguais agora, mudei tudo, as capas estão no mesmo padrão e já que eu estava, né, já que eu tive esse trabalho de mudar tudinho, porque na capa tem o nome do capítulo, né, então é uma capa pra cada capítulo mesmo, já que eu tive esse trabalho todo, aproveitei pra colocar onde tem comentários, tá? Então no capítulo que tem comentário, a capa revela isso, comentário a partir de tal e tal e tal, o momento em que começa o comentário que eu faço, tá? Então vai lá e assiste aos vídeos todos, gente, são 147 capítulos, se eu não me engano, e a gente tá no 111, né, quer dizer, chega já já o 111, é um por dia, né? Então vai lá, prestigiar, curtir, aproveitar, vou colocar o link na descrição para a playlist, você abre logo a playlist e aí vai passando, agora no final de cada capítulo, eu coloco do lado o capítulo seguinte, você já clica, já vai pro capítulo seguinte, já clica, já vai pro seguinte, tá? Então você consegue ouvir da minha bela voz todo o romance do Casmo, falta pouco pra terminar. Se você estiver esperando que eu termine, também concordo com você, eu esperaria, eu acho, não sei, não sei. Eu estou tentando, fazendo o possível pra lançar um por dia, tá, gente? Tive alguns contratempos, questão de saúde recentemente, por isso que pulei alguns dias e outros dias também aconteceram algumas coisas e, né, Eu acabei pulando, não ficou exatamente um por dia como eu gostaria, mas eu faço o possível, tá, gente? Então vai lá, tá na descrição do vídeo, você vai poder ver a playlist Dom Casmurro e vários outros, tá, gente? Eu tô mudando algumas capas diversas pra seguir a orientação que o YouTube dá. O YouTube é muito legal, gente, é muito legal, eu gosto muito de fazer esse trabalho, é um trabalho voluntário, para o qual eu serei remunerada quando eu chegar a 100 dólares. No momento eu tô com quase 40 dólares somente, mas eu tenho uma alegria muito grande, né? Então não é exatamente voluntário porque eu vou ganhar alguma coisinha, mas é quase isso. Eu tenho muita alegria de fazer esse trabalho e me sinto muito bem prestigiada e muito bem tratada e orientada pelo YouTube. Feliz demais com isso, muito, muito, muito feliz, tá, gente? Então assiste aos vídeos, acompanha e... tamo junto. Não tenho somente Dom Casmurro, tá, gente? Tenho outras leituras literárias. Dom Casmurro é o primeiro romance que eu leio, pretendo ler vários outros, tá bom? Vai lá! Vamos lá! Curte o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Tchau!